Estou começando aí uma nova série no canal e nessa série eu vou trazer todos os adversários aí do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e as cartas que eles dão aí durante as batalhas quando a gente vence eles. Estou aqui com o Tia aberto, né, na versão inglesa e original. Lembrando aí que o Tia tem a base de dados do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A gente vai começar primeiro com o Simomura, que é o primeiro adversário aí do jogo. A gente vai analisar aí o baralho do Simomura e o que é que a gente consegue dele quando a gente vence ele primeiramente aí no S.A.Pow. Todas as cartas dele no S.A.Pow. Então essa é a primeira página aí de drop do Simomura. Quando a gente vence ele, a gente pode ganhar qualquer uma dessas cartas aqui. Mestical Elf, tem dragão, tem o mago do tempo, tem alguns zumbis, dinossauros, plantas, né, algumas rochas. Enfim, bestas, só tem várias cartas. É interessante aí que a gente pode ganhar do Simomura aí nessa primeira página. Vamos ver a segunda página aí do RankPow aí S.A. Essa é a segunda página de drop dele aí no RankPow A e S. Quando a gente vence ele, pode cair qualquer uma dessas cartas que está mostrando aqui. Algumas bestas, né, rochas, plantas. Temos aí a lâmpada mística, algumas cartas de água, máquina. Então é essas cartas aqui que a gente ganha dele. Também quando faz S e A.Pow. Temos aqui a Sojênia por carta de campo. Vamos ver a terceira página. A terceira página aqui e última, né, talzinha que nós temos uma carta fêmea. Nós temos aqui rochas, zumbi, planta e outras cartinhas aí que não são interessantes, beleza? Então vamos agora ver no técnico. Vamos ver o A.S.Tec. E cara, nós já vemos aqui na primeira página o mago do tempo, né. Vemos aqui também zumbi, algumas bestas, né. Temos aqui plantas, temos cartas fêmeas também, uma fada na queimância. Mais rochas. Enfim, tem aqui embaixo, né, a legendária Sword, né. Uma carta de equipamento. Então vamos aí pra segunda página. Legal! A segunda página, onde a gente faz Rank Pack com ele aí. O A ou S, a gente pode ganhar carta de equipamento, né. O chifre da luz, nós temos o chifre do unicórnio. Nós temos também a Sogem, que pode vir também no técnico, o buraco negro. E a Spelldick Cicle, né. Temos aqui embaixo a Lâmpada Mística de novo, né. Então a Lâmpada Mística ganha ela tanto no A.S. Ou como também no técnico A.S. Vamos ver na outra página o que aparece. Então na terceira e última página aí, nós temos algumas cartinhas. Carta fêmea, ritual. Ritual, nós temos ritual, nós temos aqui uma carta trap, outra trap e outra trap. Então nós temos aí três cartas trap. Porra! Então isso aí é o Simomura, né, na parte do tech. É o que ele ganha dele aí. Agora vamos ver o Simomura na parte do BCD, tanto no tech como no pool. Na olhadinha aqui pra ver. E aqui a primeira página de drop aí nos ranks BCD, pool e tech. A gente já viu o mago do tempo, né. O mago do tempo ele cai tanto no pool como no tech em ranks baixos. A Legendary Sword também, né. Ela também aparece embaixo aqui, que pode conseguir ela com rank baixo também. Vamos ver na segunda página. Aparece a Sujei novamente. A Lâmpada Mística também, ela pode ser conseguida aí, tanto no pool como no tech. Mais cartas fêmeas. Vamos ver a terceira página. Na terceira página aparece também cartas ritual e cartas trap. Cartas armadilha aí, que pode ser conseguida com ranks baixos, né, BC e D. É mesmo? Então esse é o adversário Simomura e as cartas que podem ser dropadas nele, quando a gente faz aí ranks, né, pool e tech. Ou ranks baixos, né, BC e D. Tanto pool como tech. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se quiser dar aquela força monstruosa pra gente, se inscreva. Eu já agradeço e até o próximo vídeo.